Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. 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 Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar delinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vendo a um ave sentar de novo Vai se apaixonar no... Cadê ela bala, vou dançar na boca Me cheia na tua sentada Só me sei que tá gostoso E eu vou...